Fala galera, curtindo agora o canal Dicas e Pescas Continuamos aí a nossa saga dos episódios aí de pescarias aí no meu guia mostrando aí a realidade da pescaria e agora nesse episódio aí a gente partiu para um novo ponto aí onde vai ser as pescarias com plugues é, aqueles peixinhos, olha lá e o Patrício é quem começa aí dando várias dicas arremessos muita dica, muita informação galera dá uma conferida aí Então galera, é o seguinte, agora mudando um pouquinho a pescaria uma pescaria que geralmente é a paixão nacional que é o plugue, né? Então nós estamos aqui, eu estou com um stickzinho branco o dorso é verde-limão e a barriga é laranja o Riva agora está filmando, a gente vai dar uma revezada uma hora vai pescar ele, uma hora vai pescar ele para tentar pegar a ação do peixe na hora do giguehead a gente tentou fazer uma pescaria mais descontraída os dois pescando porque não ia adiantar que você não ia pegar a ação do peixe aqui não, aqui dá para a gente pegar a ação do peixe então a gente vai variar um pouquinho e até para mostrar para vocês um pouco de arremesso um pouco de trabalho de isca então nós estamos aqui no mangue você vê que se você der um close lá, você vai ver que o primeiro pontinho é esse aí, uma galhadinha então a gente vai, o peixe lembrando que o peixe sempre costuma ficar próximo de estrutura agora que a água subiu, a água cobriu aquela galhada invadiu um pouco o mangue mas os peixes um pouquinho maiores, eles costumam ficar aqui um pouco mais fora então vamos ver se a gente consegue aí mostrar para vocês um pouco de ação um pouco de trabalho de isca um pouco de tudo, um aparato de tudo vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisinha para vocês importante nesse tipo de pescaria lembrando que é basicamente para robalo, muito importante é a questão do arremesso muita gente fala que o robalo é um peixe manhoso que é muito mais fácil pescar as tucunaré mas é porque tucunaré se arremessa assim no abertão e o robalo você tem realmente a dificuldade do arremesso, você tem que ter o arremesso mais preciso, então segura na carretilha, depois eu vou mostrar com detalhe para você, posicionamento postura basicamente e questão de arremesso quanto mais próximo da galhada você jogar melhor é você você tem para você pegar o peixe o primeiro arremesso da pescaria vamos ver se a gente tem só já pegou bateu e escapou então você vê que o peixe fica muito, muito próximo da galhada vamos lá de novo já subiu na isca vamos lá de novo vou posicionar o barco aqui para ficar mais fácil para você pegar a filmagem agora a grande questão aqui do arremesso é o seguinte você tem que arremessar lá se você não arremessar lá você não vai conseguir tirar o peixe porque o peixe está lá dentro aí o pessoal fala assim o robalo é muito manhoso é muito difícil pegar o robalo isso é desculpa o robalo não é manhoso ele é tão agressivo quanto o tucunaré o problema é que a pessoa tem preguiça de treinar o arremesso e aí ela dá a desculpa ela coloca o fracasso dela no peixe você entendeu? e não é estou mostrando para você que você viu o primeiro arremesso da pescaria eu dei dois arremessos e teve duas ações então não é bem por aí na verdade existe muito mito em cima do robalo criado por pescador preguiçoso por pescador que não quer botar um baldinho em casa não quer fazer um curso lá com o Nakamura não quer fazer um curso com o pessoal lá do sul que é muito bom também vai se dedicar se você se dedicar você vai se dar bem vamos lá de novo galera posicionamento o teu dedo vai indicar para onde você vai arremessar a tua vara tem que bater no teu antebraço senão você não vai e é a vara que arremessa você não joga para frente você joga para baixo joga para baixo a vara vai lá trabalha a isca bem cadenciado fazendo a isca espalhar bastante água já subiu o peixe de novo ele pegou essa isca está com as garateias um pouquinho enferrujadas porque eu uso todo dia e realmente é mais difícil de fisgar mas vamos lá de novo a carretilha bem lubrificadinha ela ajuda e muito para você fazer um bom arremesso vamos trabalhar a isca um pouquinho mais rápido agora vamos ver você vê ele preferiu a isca cadenciada então você já consegue tirar noções como em uma partida de pôquer você vai identificando como é que o peixe está você vai identificando como é que o seu adversário está agindo você vai pegando sinais então o trabalho hoje pelo menos nesse primeiro ponto é um trabalho mais cadenciado ó ó pegou ó aí eu pegou tá aqui ó é um pé vinha esse mas bater o peixe maior aí também você vê que é um pé vinha mas bater o peixe maior esse aqui não é nem um pé vinha né tá vendo é um flechinho é bem pequenininho mas é um flechinho vê não flechinho é pequenininho você vê um peixe desse tamanho já é voraz né já tem uma vontade de pegar a isca danada né soltar ele aqui da vida pra ele vamos ver se a gente acerta mais um lá mas o que eu queria mostrar pra vocês é como o arremesso é 80% da tua pescaria se eu não consigo arremessar bem na galhada se eu arremesso por exemplo aqui no meio eu posso fazer o mesmo trabalho pode subir um peixe pode o que eu falo ele não vem agora se eu jogar lá e por que que eu faço essa bem cadenciado né não é a chamadinha chamadinha só chamadinha por chamadinha não vai pegar flecha não pega ainda pega o flecha não então você tem que cadenciar você tem que espalhar a água cacetear a isca tentar afundar ela umas horas andar por cima outras horas vamos lá de novo vamos ver se a gente consegue acertar até subir o peixe mas ele desistiu vamos de novo posicionar de novo o barco aqui a maré está puxando a maré está correndo isso é importantíssimo porque se a maré não corre o peixe não come vamos lá de novo você vê onde eu estou jogando sempre no mesmo lugar ó bateu ó afastou demais o pesqueiro se afastou demais o pesqueiro e passou a não ter mais ação porque às vezes você tem que identificar que o peixe está seguindo a sua isca aí se você começa a se afastar demais do pesqueiro pesqueiro é a região da galhada e você viu que não está tendo mais ação recolhe remessa de novo e vai que vai vamos lá no mesmo lugarzinho de novo vamos de novo jogar um pouquinho mais para cima também agora em vez de jogar bem no buraquinho lá continua sendo a mesma galhada mas nós vamos jogar um pouquinho mais para cima para ver se se por um acaso de repente tem peixe ali também vamos ver matou a isca ver se a gente consegue tirar um grandão daí de dentro porque tem peixe bom aí ó deu uma batida boa lá dentro lá dentro do mangue ou seja está repleto de peixe ó subiu um peixinho pequeno mas subiu vamos jogar de novo você vê na mesma galhada nós demos aí uns 5 6 arremessos teve umas 4 açãozinhas pegou um peixe e continua batendo uma galhada só vou tentar naquele ponto lá agora você dá uma acelerada dá uma diminuída dá uma afundada na isca isso é esticar a isca diferente de você zarar se você for zarar a isca você vai fazer isso aqui isso é zarar geralmente trabalho feito para pegar tucunaré pode pegar robalo pode pegar robalo mas difícil o robalo precisa de uma isca melhor trabalhada o robalo ele gosta da isca trabalhada opa o robalo ele gosta da isca trabalhada assim ele tem que eu costumo dizer já disse até inclusive em alguns programas do pesca alternativa que o robalo é mais dramático você precisa dar mais vida é como se você tivesse uma uma ópera ó você vê que casseta bonitinha só que ele bateu uma vez só não está dando muita chance para voltar agora já que a gente está mais pertinho da galhada eu vou tentar jogar lá dentro mesmo agora vamos ver é difícil porque praticamente não tem espaço mas você tem que tentar se enroscar enroscou vamos lá vamos de novo eu dei uma travadinha aqui que ela foi muito alta é importante a gente tirar ela de lá para a gente não ter problema de perder o ponto vamos tentar de novo é um lugar extremamente difícil de jogar lá dentro porque praticamente você tem um palmo de você tem um palmo ali de para a isca passar e você também não tem nem profundidade porque você tem um palmo agora foi foi mas pegou no galho lá vamos tirá-la de lá importante é isso aqui viu gente até falei para vocês no começo do vídeo de dar dicas de como tirar a isca se você fechar aqui a isca deixar aí a linha bem solta e dar umas batidinhas aqui é capaz da tua isca sair fica aí uma dica interessante vamos ver se ela sai se ela não pegar na garateia de baixo ela sai se ela pegar nas duas garateias juntas ela não sai mais vamos ver se ela sai assim o ruim é que quando acontece esse tipo de coisa aqui geralmente balançou o galho você perdeu o ponto aí você pode ir para o ponto seguinte depois você volta dá tempo ainda a amarela vai correr bastante depois você volta mas vale a pena se arriscar por que você não vai arriscar de tentar fazer uma coisa mais maluca e de repente pegar seu troféu do que você ficar sempre na mesmice de jogar muito longe e você não conseguir sequer acertar um ponto bom eu sou eu sou da seguinte opinião quem não arrisca não petisca então você tem que tentar joga lá era um lugar quase impossível de arremessar porque você não tinha ângulo para arremessar lá embaixo a não ser que você fosse com a isca dando um raseiro muito grande vamos continuar aqui tem algumas galhadinhas aqui embaixo depois nós vamos trocar deixar o Riva bater um pouco para vocês verem também e com certeza o Riva tem outras coisas que a gente vai esquecendo e ele vai lembrando duas cabeças sempre pensam melhor que uma essa que é a verdade mais uma galhadinha ali vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa de lá trabalhei um pouquinho rápido porque como a maré estava descendo e o arremesso foi muito para cima do lado da galhada isso é importante se você joga muito longe da galhada você não pega o peixe o peixe não sai de lá então você tem que conseguir tirar esse peixe fora mais uma galhadinha no fundo vai lá no fundo do lado da galhada isso é difícil fazer? não é difícil na boa não é difícil é uma questão de você treinar é igual andar de bicicleta se você treinar você consegue agora você querer fazer sem sequer treinar aí é difícil você querer fazer esse mesmo arremesso por cima vai pegar na árvore não tem jeito aí o pessoal fala assim o robalo é muito manhoso não é é o pescador inventando desculpa para se proteger porque ele é ruim ele não quis treinar vale a pena treinar igual andar de bicicleta ninguém pega a bicicleta e já sai andando sem colocar rodinha antes tem que treinar não tem jeito não tem solução mágica vamos lá tem uma galhadinha aqui que costuma sair uns peixinhos vamos ver se consegue bater alguma coisinha bateu não pegou mas bateu trabalho bem cadencial tem peixe embaixo não sei se a câmera está conseguindo pegar tem peixe embaixo bateu na isca vamos lá de novo vamos lá de novo vamos lá de novo que está bom tem bastante ação muito mais ação do que inclusive tirado aqui mas deu para vocês verem que tem peixe aí então vamos lá de novo eu vou puxar o barco bem devagarzinho botar o barco no lugar de novo senão a gente vai ficar muito em cima do galho e vai prejudicar eu estou falando até baixo porque eu sou trouxa mesmo porque não precisa que o peixe não vai ouvir eu falar mas é porque a gente está muito pertinho do galho vou tentar posicionar aqui para vocês de novo vamos ver se a gente consegue tirar um peixe daí mas você vê que nós passamos aqui uma galhada duas galhadas três galhadinhas nós tivemos aí seis sete açãozinhas de peixe ou seja peixe tem agora se você não jogar lá onde tem que ser jogado no pesqueiro para tirar o peixe de lá de dentro você não vai pegar peixe não tem jeito então por isso que eu falo o arremesso é 80% acho que 15% é sorte e 5% é o modo que você vai trabalhar a isca vai cadenciar a isca a gente já conseguiu descobrir aqui que o peixe está pegando na isca trabalhada mais cadenciada menos rápida em vez de jogar na galhada eu vou jogar lá na lateral vamos ver se sai alguma coisinha lá agora de novo vamos bater vou tentar bater de aqui uma isca meia água uma isca meia água aqui com certeza faz um estrago porque já passou um stick já aprontou com eles eles já se interessaram se você jogar uma isca por exemplo de meia água a tendência é você já pegar o peixe porque o peixe já está ligeiro ele já está naquele frenesi que tem comida para ele passando por isso que eu digo que o trabalho de equipe de barco ele é impressionantemente bom mas é um espetáculo porque vai um com uma isca de superfície como eu estou fazendo e vai um outro com uma isca de meia água só limpando só pegando só pegando o rendimento acaba sendo maior de quem está com a isca de meia água porém porém não quer dizer que ele pegou sozinho quer dizer que foi um trabalho de equipe porque quem levantou o peixe geralmente foi o cara que está com o stick então quem pegou o peixe? foi os dois você viu que eu estou cadenciando a isca? eu faço uma hora dois toques uma hora um toque eu vou fazendo dou uma parada para a isca ficar subboiando meio besta meio que tonta porque para o peixe ele tem que entender que esse aqui é um peixe que está agonizando morrendo se eu trabalhar robótico a isca se eu trabalhar não tem nada de morrendo nisso ele está nadando daquele jeito agora se eu trabalho ela agonizando vou cadenciando ela diferente às vezes acelera às vezes diminui às vezes toque poucos toques mais toques menos toques isso é uma agonia para o peixe e aí o peixe acaba subindo para bater na isca por causa disso vamos lá de novo bem na galhada lá quando começa a parar de bater assim é legal se você não quer colocar uma meia água você trocar de cor só o fato de você trocar de cor já influencia o peixe a subir de novo na isca porque ele subiu várias vezes então como a água a maré está correndo devagar e a água começa a ficar mais clarinha o peixe identifica que é um artificial então uma chance de você é que a gente vai continuar tem várias galhadas para bater mas se você identifica que está batendo basicamente nessa galhada o que que acontece é interessante você mudar a cor só o fato de você mudar a cor para o peixe ele já identifica que de repente é um outro peixe que está passando ali e aí ele pode voltar a bater de novo olha, tem peixe embaixo só porque ele está atendendo um pouquinho mais você viu? você viu? de onde eu vim trabalhando essa isca vim trabalhando, trabalhando com paciência foi, foi, foi até que o peixe subiu ele pegou? não, não pegou mas você vê o trabalho da isca é importante você tem que ir trabalhando e fazendo o peixe se irritar vamos lá de novo vamos ver se consegue pegar se não pegar a gente já vai para uma outra galhadinha vamos ver pegando o pau aqui deixa eu posicionar o barco um pouquinho mais para cá gente daí eu vou conseguir jogar ela e passar pela galhada sem a dificuldade de enroscar nesse pau aqui nós vamos ficar como eu digo aí patinando a isca no mesmo lugar nós vamos patinar a isca em cima da galhada até o peixe subir se não subir não subiu mas se tentou né vamos lá joga depois da galhada e vem você usa a força da maré para você só com um toque de vara praticamente sem recolher a linha ficar ficar patinando a isca no mesmo lugar você anda com ela muito pouco subiu um peixe na isca e matou a isca vamos tentar paralelo aqui a estrutura lugarzinho ruim de arremessar tem árvore por cima estrutura de um lado estrutura do outro lugarzinho ruim de arremessar se você não treina o arremesso esquece você não arremessa lá se você não arremessa lá e se tiver um peixe lá e dá para você pegar tá vendo você tem que balançar o peixe lá vamos continuar a tainha pulando ali né vamos continuar vamos bater mais um pouquinho lá vou deixar o riva agora bater um pouquinho e lá para frente eu volto a bater de novo mostrar mais alguma coisinha para vocês bateu um peixinho ali olha que lugarzinho ruim de arremessar se você não consegue arremessar você perdeu bateu olha lá tá vendo peixinho pequenininho mas é um peixinho dá uma brincadeirinha escapou até vai para a vida vai meu filho peixinho do tamanho da isca praticamente né então é isso gente o que eu queria mostrar para vocês daqui a pouco a gente vai voltar de novo tem mais ponta aí vamos se divertir vamos brincar vamos bagunçar bastante mas o importante é isso aí é brincar é pescar dá mais um arremessinho aqui vamos ver que que bicho dá vai vai que sai um monstro agora dá o último arremesso do lado de cá pertinho da galhada e depois o Riva vai assumir e já vai conversar com vocês também mostrar mais alguma coisa ponderar mais algumas coisas que eu não tenha ponderado e nós vamos bater depois lá na frente bater mais umas galhadinhas brincar um pouquinho eu já volto não fique com com ciúme de que eu já volto já vamos lá a isca está morta geralmente gente outra dica que fica para vocês como a maré está correndo para cá você jogar agora e passar com a isca a favor da maré dificilmente você vai pegar o peixe então por isso que eu estou jogando para cá e não estou jogando ali ali bateu peixe? bastante peixe? bateu não tiramos nenhum mas bateu um monte teve bastante ação agora jogar ali não adianta porque primeiro quando você trabalha ao contrário da maré para você conseguir fazer um trabalho bem direitinho eficiente na isca é difícil porque a isca você já trabalha com a linha frouxa para fazer esse trabalho que eu estou fazendo você já trabalha com a linha frouxa para azarar para a tuconaré você trabalha com a linha esticada então você já trabalha com a linha frouxa ainda tem o desgaste da maré correr deixa a linha mais frouxa ainda tanto a isca fica sem trabalho praticamente então é melhor passou depois você volta deixa o ponto desestressar vamos tentar bater ali não bateu agora vocês vão ficar um pouquinho de tempo órfão de mim deixar o riva bater se divertir um pouquinho também e vamos brincar vamos brincar vamos brincar vamos brincar galera tchau 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 tchau